Hoje é dia de mostrar opções chiquezinhas para essa entrada de outono aqui na Uber. Muito chique. Mas tudo bem chiquezinha. Ai, mas eu adorei. É, depois a gente vai montando, decorrendo os programas, a gente vai montando os looks. Ai, essa tá é tão bonchinho, né? Olha que saia linda. Eu peguei duas peças aqui. Olha que linda. Tem essa parte preta aqui, né, Karen? Que deixa mais alongada. Mas é uma saia super clássica, com tecido que é uma delícia, um crepezinho, né? Vai, muito bom, bom. E fiturinho. E chique, a gente já fica fina. Exatamente. Olha isso aqui. Que linda essa calça. E chegou uns parcar, eu já vou ir misturando. Olha aqui que coisa linda. Ai, o parcar vai tá muito. Vai tá muito agora, né? Olha que chique fica isso aqui, né? E com aquelas luzinhas. Lembra que a gente sabe que eu tinha loja lá na Arulinhos, que já tinha meio de parcar, não é? Já tem que ficar nunca caindo na hora, na real, né? Tem as pessoas mais ou não, que é um clássico, né, Karen? Olha esse vestidinho pra usar também por baixo de um parcar, um casaco. Olha que lindo. Ai, ele é um... Gersen. Gersen, não é? Bem molinho. Olha que amor. Lindo. Esse aqui também tem a mesma estampa que tem em camiseta. Eu acho que a Aline mostrou semana passada. Olha que lindo. Tá lindo. Né? Os estilos bons pra colocar com ponte. E perfeitos pra essa época, não é? Exatamente. Com rassaco, né? Com rassaco, né? Ai, Eliane, que a gente nem sabe muito bem. Isso aqui também é muito chique. Isso aqui, ó. Olha que blusa linda. Que é um creme da frente e uma malha atrás. Olha que lindo. E essa calça aqui, a gente... Olha que cor linda. Tá linda mesmo. Olha, fica lindo aqui. É a roseia. E essa calça nós temos em preta e marrom. Oh! Tá? Que é uma calça bem classuda, sequinha. Vai com tudo. Ai, é a mesma estampa do vestido. E aqui é a mesma estampa do vestido. Que chico. É um vestido tipo, olha... Ele é tipo cachê que é... É, lindo. Tá lindo esse vestido. Lindo esse vestido. Olha que... Super chique. Esse comprimento de manga também eu adoro. Porque é uma coisa que não fica tão quente, né? E tu pôs no casaco, fica bacana. Esse aqui é quase o mesmo modelo. Tá aí no verde. Lindo também. Olha. Bonito. Os verdes estão entrando muito. Os cinzas, né? Esse rosê que eu acho super elegante. Ele fica delicado. Eu acho isso aqui chique. Eu adoro comprar ação do rosê com menos. É, tá legal. Acho que ele fica muito elegante. Aqui esse veludo, que tá muito veludo. Eu me apaixonei por essa blusa. Essa blusa é linda, né, Carla? Eles são veludos de voreia. É. Só que eu peguei uma praninha. Cheio lindo essa blusa. E a casa é lissa, olha. Maravilhosa. Que coisa bonita. Bom, não tinha vestido, não tem mais. Ah, então vai mostrar aquela jaqueta linda. E essa bomber maravilhosa. Olha que linda. Olha que linda. Essa bomber aqui, ela merece um steak. É verdade. É muito bonita, né? Olha que linda e gostosa aqui. Não é aquela coisa dura, sabe? Não, ela é maravilhosa. E aqui, isso aqui é uma graça. Ai, que amor. Olha que amor. Fica lindo do corpo. E tem stretch, ó, gente. E a proposta é depois de inverno usar com as blusinhas. Claro. E a rolê e tal, porque voltou aquela coisa bem... Sim. Eu acho super bonito, né? Eu acho super bonito, né? Eu também gosto. Eu gosto. Aqui também é linda essa estampa. Olha que linda. Tem essa blusinha. Tá. Que é uma manguinha... E o macacão. E o macacão. Olha que luxo. Bom, isso aqui é um cliente vestido com a coisa mais linda. Gente, olha. Ah, eu vou usar, porque eu não sei o que é listra, mas a listra, assim, é junta. E o azul marinho tá show com esse caramelo. Com isso, essa orientação das listras, as meninas sabem dar muito bem. Essa jaqueta eu adorei. Olha que amor. Tem com desfiados, tem o costa. Olha que amor isso aqui. Isso aqui vai em cima de qualquer vestido, né? E deixa super joia, super bonito. E aqui a outra cor do parcar, que tem o preto também. Mas olha o roxo, que coisa linda. Sabe que eu adoro roxo com vermelho. Eu também acho um bem, acho tão europeu, né? Adoro, adoro. Tá muito chic. Adorei. E esses parcasa, a gente tem preto, essa cor e esse... E esse sim. E esse sim. Todas as cores. Exato. Maravilhosa. E se você veste de 44 ou 54, é claro que o lugar é aqui, na 24 de outubro, do lado da igreja nosso, Sela Auxiliadora. E semana que vem, a gente está de volta para mostrar mais novidades da Uber.